A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Na ação, o presidente é responsabilizado por sugerir o uso da cloroquina, um medicamento que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. Cabe agora ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, autorizar ou não a investigação.